A igreja não cansa de nos oferecer meios de salvação e muitas das vezes nós temos dificuldades de entender. O menino Jesus acabou de nascer, estamos celebrando ainda o dia do Natal, não o tempo do Natal, estamos celebrando ainda o dia do Natal. O dia do Natal vai até a próxima semana, dia 31, grande dia, oito dias em um só dia. A igreja nos leva a compreender a oitava como um dia grande, um dia de muitas graças, um dia de muitas bênçãos, um dia sem fim. E celebrando ainda a oitava do Natal, celebrando ainda o dia de Páscoa, nós celebramos hoje dia 26, Santo Estevam. E quem é que justificou o Santo Estevam? Quem é que foi toda essa força na vida de Santo Estevam? Acabamos de escutar na palavra de Deus, o Espírito Santo. Diante das dificuldades da vida, diante das intempéries que batem nas nossas portas, o Espírito Santo de Deus está a cuidar de Santo Estevam. Jesus vai chegar a nos dizer, tribulações, dificuldades, angústias, sofrimentos, perseguições, sempre tereis entre vós. Mas é o meu Pai, que por meio do Seu Santo Espírito, vem ao encontro de todos e cada um de nós, e nos dá a grande certeza do céu. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, repito, a igreja não cansa de nos oferecer caminhos de salvação. E a igreja do nosso santuário, Basílica Sagrada Família, celebrando o Natal do Senhor, como hoje nós vamos ver com os nossos olhos, Santo Estevam, revestido da graça de Deus, também nesse tempo forte de Natal, onde nós compreendemos o mistério da Sagrada Família, por que que Santo Estevam é capaz de entregar o seu Espírito nas mãos de Deus? Porque ele faz parte dessa família. Porque ele decidiu fazer parte dessa família. Nós então escrevemos as nossas famílias nos corações de Jesus, Maria e José. Chegou o tempo forte do nosso santuário. Amanhã vamos celebrar a grande festa da Sagrada Família. E vamos receber a bênção nos pergaminhos. Vamos, como Santo Estevam, entregar o nosso Espírito nas mãos de Deus, para que as nossas casas estejam revestidas de toda a proteção que vem dos céus. Consagrar a nossa casa, a Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Entronizar os Sagrados Corações, o Imaculado Coração de Maria, o Castíssimo Coração de São José e o Sagrado Coração de Jesus em nossas casas. Como hoje nós escutamos do testemunho de Estevam, repito, é entregar ao Espírito Santo de Deus a nossa casa. Por isso, o pergaminho que amanhã será abençoado deve ser entronizado num lugar de destaque na casa e deve-se fazer daquele lugar uma extensão do nosso santuário. Sacralizar. A vida de Estevam era uma vida sagrada. Ele era e foi capaz de professar a fé e abraçar o martírio porque Ele sabia a quem estava entregando a sua vida.